Acho que uma diferença muito grande da IA de 2022 para a de 2024, falando mais nos concorrentes do que na própria Scania, foi que todos agora apresentaram novamente uma solução a diesel. Então, todo mundo tem um sentimento que voltaram um pouco atrás em relação à eletrificação. Então, todo mundo mostrando aí todo o seu portfólio. Veículos a diesel e aí, por consequência, também o biodiesel e o HVO. Junto com eles, veículos a gás. Então, diferente da de 2022, onde apenas a Scania exibiu seu caminhão a gás, com certeza está cada vez mais claro que a solução com bateria, ela prolonga distâncias, ela vai demorar. Mesmo porque a gente, nas visitas, a gente também deu uma volta bastante focada nos maiores fabricantes de bateria. CATL, BorgWarner, Samsung, LG, eu e o galão deu uma varrida muito boa na feira. E a verdade é que não temos densidade energética de bateria suficiente para uma longa distância. Falar em 1.500, mais de 1.000 quilômetros, não temos. Não temos, não. O mundo não tem uma solução de bateria dessa. E nem as baterias que virão também terão essa densidade de energia. Para vocês terem uma ideia, quem apresentou uma bateria com a maior densidade de energia que a gente viu na feira foi a CATL. Mas essa bateria ainda não está pronta para o uso. E é uma bateria ainda que não está com o PEC adequado para caminhões. Então, é uma bateria que dá aí mais de 200 watts hora por quilo. Ou todos os demais estão em torno de 150, 180. Gente, desse cenário aí que você viu na Europa, de que forma isso pode impactar, por exemplo, a FENATRAN? E de que forma pode afetar o Brasil? Já que na Europa mostrou-se claramente um pé no freio, né? Assim, uma certa, uma cautela maior, complementando até essa análise que a Andrea fez da questão de custo, infraestrutura, enfim. Eu senti que agora as demais montadoras estão percebendo que o futuro é cada vez mais eclético. Que é algo que a Scania vem falando há muito tempo. em soluções para se adequar melhor ao seu cliente. Tipo, não vai ser uma solução, vai ser diversas soluções. O gás é uma delas, o diesel, o elétrico. Cada solução é de acordo com a maturidade do cliente, nível de investimento, sua localização e disponibilidade de energia, do gás ou do diesel. Então, provavelmente, FENATRAN, eu acho que vai todo mundo na linha também de várias soluções, soluções ecléticas. ampaias. Vamos lá. P fou! P P P Tchau, tchau.